A gente, quando pensa em renda fixa, a gente acha que tá tudo ruim, que não vale a pena, quando, na verdade, cada investimento tem um objetivo. E existem, sim, boas alternativas de renda fixa. O Vinícius tem, sim, parte do seu dinheiro investido em renda fixa. Só que, como naturalmente todo investidor sempre em alta, só focamos em títulos públicos. Por quê? São os investimentos... Poxa, na renda fixa eu quero segurança total, porque eu sei que a minha rentabilidade não vai ser tão grande mesmo. Então, eu quero segurança total, eu não quero correr o risco de um banco quebrar, correr o risco de uma empresa quebrar, eu tô com meu dinheiro emprestado pra essa empresa, pra esse banco, eu não quero correr esse risco. Então, a gente foca só em títulos públicos. Por quê? Porque o governo, se ele quiser, ele tem o poder de imprimir dinheiro. Ah, faltou dinheiro pra pagar os investidores? Faltou dinheiro? Ok, ele manda lá, liga lá pra Casa da Moeda, ó, Casa da Moeda imprime tantos bilhões, ponto final. Vai ser impresso tantos bilhões, o governo vai pagar conta e sugere uma série de transtornos pra economia, mas, mas, ele resolve o problema pontualmente. Vai arrastar o problema? Vai, mas ele resolve. Se um banco quebrar, se uma empresa quebrar, pode ser que eu não receba meu dinheiro de volta, como já aconteceu na história. Vinícius, tá brincando comigo? Um banco vai quebrar no Brasil? Não pode, os bancos lucram muito. Olha só. 2008, na crise de 2008, um dos maiores bancos do mundo, Lehman Brothers, faliu. Quebrou. Por que aqui no Brasil não pode acontecer isso? Sem ninguém esperar, tá? Foi lá e quebrou. Aí, no Brasil, tem o FGC, né? O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. É uma entidade que promete pagar os investidores, que tem dinheiro investido, lá nos investimentos dos bancos, caso esses bancos quebrem. No Brasil, o FGC não tem nem 5% do total de dinheiro que ele garante. Faz sentido? Vale a pena confiar nisso? Não. Então, o investidor sempre em alta, naturalmente, ele foca somente em títulos públicos.